Se tem Auto Shopping Global, tem show de ofertas para você e agora com o patrocínio Santander Webmotors fica muito mais fácil para você comprar o seu carro, taxas a partir de 0,59% ao mês, tá bom demais e a primeira parcela você não paga nada agora, em até 60 dias a primeira parcela, então vem conhecer porque são mais de 65 lojas, mais de 3 mil ofertas em um único lugar e aqui você vai encontrar a maior pista de test drive, tem estacionamento despachante, corretora de seguros, serviços automotivos, tem até kart indoor e tudo isso é muito fácil você chegar aqui em Santo André, na Avenida dos Estados nº 8000, pode ligar também 49779000, baixe o aplicativo, tá muito bacana e tem novidades para você, ou então acesse o site autoshoppingglobal.com.br, Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. A 203. A 203. A 213. A 214. A 214. A 214. A 214.